Fala galera do canal, vídeozinho hoje para vocês aqui, carabina M22, calibre 5.5 Vamos fazer um teste de agrupamento com chumbo AP de 1.5 gramas, mais ou menos 23 guens Um testezinho, mandaram algumas amostras aqui A marca do chumbo, bem especificamente essa daqui, essa aqui é outra caixa, é uma de 18 guens De 1.18 gramas Esse chumbo aqui, o de 1.5, ali está 18, aqui está simplificado para 5, mas seria mais ou menos 1.50 gramas Daí seria mais pesado que aquele lá que é de 18 guens, esse é de 23 Vou mostrar um pouquinho aqui o chumbo, mais de perto, um chumbo bem grande Tem uma saia, metade dele é saia e metade é maciça, chumbo bem bacana Vamos colocar aqui no magazinho, vamos ver se entra legal aqui no magazinho da M22 Ó, vou colocar aqui Ó, bacaninha Ainda sobra um espaço Vamos colocar todos aqui Já vou ligar o cronógrafo ali, a gente vai cronografar ele também, como é que vai sair na boca do cano da M22 Com 120 bar, de 118 a 120 na reguladora Disparando o AP de 18 guens a 273 metros por segundo Então vamos ver como é que vai disparar esse daqui A VO que ele vai disparar E o grupo lá na frente, agrupamento a 35 metros A gente vai ter um agrupamento a 35 metros Aqui é o inicial do agrupamento Ali E aí agora lá na frente lá Ela vai dar um zoom ali pra vocês Lá na frente o agrupamento Lá tem dois, tem duas ombreias lá Uma vai ser pra o teste desse daqui que a gente vai fazer agora Beleza? Pode mostrar aqui agora O primeiro teste vai ser de 1.5 gramas Depois a gente vai fazer um teste Eu tenho também uma amostra aqui Do 1.2 gramas Um chumbo um pouco menor do que o AP Field É um pouco menor, mas a gramatura é de 18 guens também, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui Inserir aqui Não iniciada Carabina travada, ó Travada Vamos ligar o cronógrafo aqui Olha o cronógrafo Aqui Isso O cronógrafo ligado Virou o cronógrafo Agora é bacana Agora filma lá no cronógrafo que eu vou dar um disparo com ela Pra gente ver como é que ficou hoje, ó Destravei a carabina Vou tirar um pouco do rumo lá pra gente não pegar no nosso alto 246 metros por segundo Vamos lá, mais um disparo 248 metros por segundo Um terceiro disparo pra confirmar 249 Então 248, 249 metros por segundo Bacana Uma V.O. quase 250 A regulagem dela tá no mínimo aqui, gente Então provavelmente se esse chumbo se der bem com ela Eu vou comprar uma nova caixa E a gente vai aumentar a potência dela aqui na mola do martelo Pra ela dar uma V.O. um pouquinho de 255 por aí 255 seria uma V.O. bacana Então vamos lá Ela vai lá agora se posicionar um lugar melhor lá Pra gente fazer o grupamento A gente fazer o grupamento Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver o resultado. Pode baixar bem o zoom agora. A gente vai chegar próximo ali. Vamos ver o resultado que ficou aqui. De grupo. Vem aqui. Você pode ver pela quantidade de disparo, tá? Ó, aqui deu três. Um entrou dentro aqui. Um fora, que o primeiro tiro meu tava meio... O segundo tiro meu, acho que pegou bem aqui fora. Tava meio desestabilizando lá ainda. Mas, vamos botar aqui, meu dedo aqui, ó. Há uma ombreiazinha ali, ó. Vamos ver como é que cobre. Uma ombreiazinha cobre... Quase todos esses cinco disparos aqui, ó. Uma ombreiazinha bem pequena, vocês podem ver. Cobre todos os disparos. Uns fora. Talvez um pouco o erro do atirador, um fraiazinho. Mas, é um chumbo que tem potencial, ó. Um, dois, três, quatro, cinco disparos aqui. Bem agrupados, né? E uns três fora. Mas, é um chumbo que tem bastante... Dá pra trabalhar ele e ficar bom. Então, bacana. Mostra aqui os 35 metros. Ali, ó. 35 metros. Ainda botei um pouquinho pra frente. Então, galera. Esse é o resultado. Vou providenciar uma caixa dele. Pra fazer testes melhores, né? Vamos aumentar um pouco a potência. Vamos botar um 255. Tentar 260 se a gente conseguir. Porque é um chumbo de 23 goens. E vocês viram lá. 249, 248. Foi o novo que marcou lá. Vou fazer um videozinho curto por shots. De todos os disparos lá que eu fiz aqui agora. Aí vocês conferem lá. Que daí eu vou mostrar o spread daí. Beleza? Então, é isso aí. Fiquem ligados que logo, logo vem o outro chumbo ali. De 1,2 gramas. Valeu? Obrigadão por assistir até agora. Deixa o like. Se inscreve no canal.